A DECOM, a Delegacia do Consumidor, realizou na manhã desta quinta-feira a destruição de várias máquinas caça-níqueis. As máquinas foram apreendidas em operações e realizadas na capital rondoniense pela Polícia Civil. Bom, nós estamos hoje com a destruição de cerca de 90 máquinas caça-níqueis. É uma parte de um material que encontrava-se apreendido no depósito da Delegacia de Crimes contra o Consumidor e essa demanda veio de outra unidade, que era a Delegacia de Jogos e Diversões. Todo esse material está acumulado há nove anos na Delegacia. Então nós temos, essa é uma parte, o Poder Judiciário, por meio do primeiro Juizado Especial Criminal, determinou a autorização, a destruição desses objetos e é o que nós estamos concretizando. Tem a Lei de Contravenções Penais, que faz a subsunção, que aplica, nós podemos aplicá-la, e a pessoa responde a um procedimento perante o Juizado Especial Criminal, um termo circunstanciado, no qual os objetos são apreendidos. Como eles são produtos ilícitos, eles não podem ser devolvidos. Então a lógica é que nós temos que proceder à destruição. Então quando o juiz determina a aplicação do termo, faz a audiência preliminar e dá a penalidade, os equipamentos são encaminhados para a destruição. E hoje é um marco histórico, porque assim, há uma colaboração do Poder Judiciário com a Polícia Civil, com a Prefeitura, mais a perícia criminal, no sentido de viabilizar e deixar a Polícia Civil em condições de funcionamento adequado, porque os equipamentos causam uma ocupação de espaço considerável. E isso para a sociedade também é importante que esteja tudo em conformidade. Algumas informações são sigilosas, mas eu posso adiantar para vocês que a Delegacia de Defraudações está sempre municiada com informações sobre diversas práticas de infrações. Então nós recebemos a denúncia, fazemos as verificações preliminares, para ver se há consistência e robustecer junto ao Judiciário as medidas cautelares. Hoje nós trabalhamos com combustíveis, trabalhamos com mercados, trabalhamos com farmácias. Então nós temos, inclusive, a doutora Noelle e eu fizemos uma operação no combate à questão do exercício ilegal de profissão. Então são inúmeras operações.